O mundo precisa saber disso que vem sendo feito nas encostas da Tijuca, porque ninguém tem noção que a civicultura já se encontra tão avançada no Rio de Janeiro, nesse momento. Sabe a Selva de Pedra? É, Selva de Pedra é um outro nome para chamar de floresta urbana, né? As cidades brasileiras viraram uma floresta urbana, uma selva de pedra, né? Das mais terríveis, das mais amedrontadoras, né? Lugares perigosos onde caminhar, lugares perigosos aos quais percorrer, né? A não ser, é claro, que seja a maior floresta urbana do mundo. Você já ouviu várias vezes essa expressão, maior floresta urbana do mundo. É a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Tijuca. Um manancial de mata atlântica, repeleta de cachoeiras, de árvores frondosas, e que agora, inclusive, começa a receber de novo a fauna. A fauna está sendo introduzida lá, porque ela foi toda replantada, né? E mesmo assim, por causa dos mecanismos sábios da natureza, como era uma floresta replantada, não tinha, e ainda não tem, de certa forma, a quantidade de animais, de pássaros, né? De mamíferos, de roedores, que deveria ter. Ainda assim, é um dos maiores patrimônios mundiais da humanidade. Aliás, ela é tombada, como tal, pela Unesco, né? Um patrimônio mundial, não apenas do Rio de Janeiro, do Brasil, da América do Sul, mas da humanidade. A maior floresta urbana do mundo. E, claro, você já ouviu falar, todo mundo sabe, ou deveria saber, que era uma zona que tinha sido inteiramente, ou quase que inteiramente, devastada pelo avanço da lavoura do café, pela lavoura cafeicultora, né? Antes disso, na verdade, começou a ser devastada pelo plantio de chá, né? Determinação do Dom João VI, ali por 1810, que não deu certo. Inclusive, já fiz um episódio bem legal no canal Benas Ideias, lá nos tempos do Não Vai Cair no Enem, sobre os chineses que foram trazidos por esse plantio, e alguns dos quais foram caçados, né? Tipo, Mississippi Burning, pelo cruel príncipe Dom Miguel, o irmão do príncipe Dom Pedro, futuro imperador, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, né? A frase da Tijuca é repleta de histórias, mas a mais fascinante delas é justamente a sua reconstituição, né? O Rio de Janeiro começou a passar por uma gravíssima crise hídrica, né? Os mananciais de água, especialmente o Rio Carioca, que era a principal fonte de abastecimento de água do Rio de Janeiro, começaram a secar, e aí o Dom Pedro II, que tinha sido, inclusive, educado pelo José Bonifácio, o José Bonifácio, precursor da ecologia no Brasil, né? Tinha escrito um livro importantíssimo sobre a preservação das baleias, e depois escreveu vários outros textos sobre a importância da manutenção das florestas do Brasil, especialmente da Mata Atlântica, dizendo, olha, vão devastar a mata inteira, e isso terá gravíssimas consequências, especialmente no abastecimento hídrico do Brasil inteiro, mas mais especificamente do Rio de Janeiro, onde ele morava, embora fosse natural de Santos, né? Inclusive, o José Bonifácio tentou incluir na Constituição de 1824, ele fazia parte da Assembleia Constituinte de 1823, que estava redigindo a primeira Constituição brasileira, e que é a mais duradoura, né? Porque ia durar até o golpe militar de 1889, ele tentou incluir ali medidas constitucionais de proteção às matas, mas foi vencido pela bancada ruralista do Senado, a bancada ruralista do Congresso, formada, na maioria dos casos, por cafeicultores, que dizem que floresta, que nada, vamos a plantar café. Mas daí, essa Constituição não incluiu esses artigos preservacionistas do José Bonifácio, a devastação continuou, e em 1860 não tinha mais floresta nem água no Rio de Janeiro. Aí, o Dom Pedro II, repetindo que tinha estudado com o José Bonifácio, que tinha sido o tutor dele, né? Depois de ter sido expulso do Brasil, exilado, pelo Dom Pedro I, durante o momento em que ele destituiu a Assembleia Constituinte, em vez de promulgar, outorgou a primeira Constituição brasileira, ou seja, o Brasil independente já nasce sob o signo do arbítrio, e tu deveria saber disso, e eu não canso de repetir isso, né? Foi exilado. Depois, quando o Dom Pedro abdicou, em 1831, a partir do assassinato de um jornalista que era contrário a ele, e se achou que ele estivesse por trás do crime, ele abdicou, no dia 7 de abril de 1831, abdicou em favor do Dom Pedro II, que tinha 5 anos de idade, né? E trouxe de volta o José Bonifácio, fez dele tutor do Dom Pedro II, por um período breve, mas o suficiente para imbuir no Dom Pedro II ideais preservacionistas, né? De preservação das matas. Então, em 1860, 61, e especialmente em 1862, quando a crise hídrica era tão gritante quanto a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul há pouco, né? Em função não apenas das mudanças climáticas, mas do desmatamento, da devastação, da ocupação irracional do solo, né? O Dom Pedro disse, vou, vou desapropriar essas grandes propriedades, que nem eram rurais, né? Já eram propriedades quase urbanas, embora tivesse todo um contexto rural ali na periferia do Rio de Janeiro, vou desapropriar essas fazendas e vou replantar a mata. Replantar a mata, ele replantou, mas não desapropriou, não teve força política o suficiente para desapropriar. Então, ele comprou essas propriedades com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, e aí encarregou o Major Archer, uma figura importantíssima, que era cafeicultor, mas que tinha visões preservacionistas, de replantar a floresta. E durante 13 anos, 100 mil mudas de árvores, a maioria delas nativas, mas não só, porque foram plantadas jaqueiras, que é uma planta invasora, terrível, que hoje causa problemas, inclusive na Praça da Tijuca, e mangueiras que vieram da Índia, a floresta foi replantada e as fontes rebrotaram. Essa história fascinante é estudada por muita gente, mas os maiores especialistas no momento são a professora Rejuan Guedes e o aluno mestrando dela, o Gabriel Paes, que fizeram uma pesquisa maravilhosa, detalhista, sobre esse replantio e sobre a figura, ainda um pouco enigmática, do Major Archa, que coordenou e esplantiu e de início contou com seis escravizados, apenas seis escravizados, você sabe o nome deles, inclusive, de boa parte deles. Esse vai ser um dos episódios da série B de Brasil, que eu gravei para o History Channel. E aí, durante as gravações, a gente teve o prazer, a honra, a glória, de entrevistar em loco, em plena Floresta da Tijuca, a professora Rejuan e, especialmente, o aluno dela, o Gabriel Paes. E é com trechos dessa entrevista e com imagens da Floresta da Tijuca que você fica agora em mais um episódio de Buenas Ideias por Trás da História, que constitui o making-off da série do History B de Brasil. te liga, porque é bem legal. Os seus comuns estabeleceram o seguinte, o Dom Pedro II resolveu reflorestar a Tijuca. Se pode estabelecer uma ligação tão direta assim? Acho que, de certa maneira, sim. Era um projeto imperial. Então, ele foi o grande responsável. Se ele não foi a grande mente que pensou e deu as ideias, ele, certamente, colaborou de alguma forma, incentivou, botou as pessoas que ele jogava qualificadas para atuar em momentos-chave em locais de grande importância. O Bom Retiro era uma dessas pessoas. O Archer também era uma pessoa que tinha um histórico como cafeicultor que, com cerca de 40 anos, veio trabalhar aqui. Tinha muito prestígio na freguesia de Iguaratiba e depois na freguesia de Jacarepaguá, que já tem parte dela aqui no Maceço da Tijuca. Então, ele foi, nessa jogada política, foi se articulando e tantas outras mentes que atuaram e pensaram e executaram esse projeto exitoso. E eu acho que também a questão da visibilidade dessa nação próspera, que valia a pena a Europa conhecer e investir nessa nação, fazia parte desse ideal de império. Em alguma razão, pela qual eu acredito que ele tem tomado a frente, obviamente, pegando a questão emergencial da água, como é que você faz para trazer gente para cá se você não tem condições mínimas. Então, acho que foi uma visão bastante prospectiva enquanto imperador e, evidentemente, cercado de um assessoramento ilustrado de homens formados em Coimbra, de homens influentes como o Barão do Bom Retiro, que foram determinantes nessa ação de sucesso. Isso é muito importante, porque, em alguns documentos, relatórios datados de 1872, 73, eu me lembro de uma parte que tem tudo a ver com isso que a gente vem falando aqui, que eles falam assim, olha, o mundo precisa saber disso que vem sendo feito nas encostas da Tijuca, porque ninguém tem noção que a civicultura já se encontra tão avançada no Rio de Janeiro nesse momento. E era uma coisa magnífica, era uma civicultura tropical que surgiu aqui que tem que ser valorizada e a gente tem que contar essa história, investigar e revelar esses fatos. A extinção ou o extermínio do indígena já é tão grande naquela época e muito anterior a isso no Rio de Janeiro, que, embora esses escravizados tivessem sido treinados pelos jesuítas, tal, como se supõe, que tiveram também uma grande relação com os indígenas em três séculos, no século XVI, nenhum indígena participou desse projeto aqui e viu que se perdeu nesse sentido, porque imagina o conhecimento da mata dos indígenas. Isso é uma questão bastante interessante, porque, embora a gente não tenha a face do indígena para dizer que esteve vinculado a esse projeto, as comunidades rurais no Rio de Janeiro, elas são esse indígena misturado. Então, esse conhecimento hênico que está presente nas comunidades rurais vem exatamente dessa matriz indígena. Bem, as lições que esse projeto é realizado aqui no Mastro Sul da Tijuca, com o plantio da Floresta Tijuca, da Floresta das Paineiras, podem trazer para a gente os desafios que a gente enfrenta no mundo atual são diversas. uma coisa que a gente costuma brincar é que a primeira lição é a floresta está de pé, vamos deixá-la de pé. Por mais que a gente tenha técnica para reflorestar, para restaurar, melhor deixar de pé o que está de pé. E eu acho que o mais interessante, se a gente pode dizer interessante para aprender com o passado, é trazer a responsabilidade para cada um de nós nesse momento. Não vai ser a técnica quem vai dar conta da nossa insustentabilidade. O que vai dar conta é uma mudança de atitude porque essa sociedade contemporânea consumista e do descarte não tem lugar. A gente não tem uma terra dois, não tem a terra dober, não tem essa alternativa. assim, como o Krenak fala que o mundo está caindo na nossa cabeça, o mundo não está acabando porque supostamente somos seres inteligentes e a nossa inteligência tem que promover a mudança de atitude que é urgente e estão aí postos nessa semana que a gente está gravando essa tragédia do Rio Grande do Rio Sul, assim como a gente teve a tragédia em Brumadinho, assim como a gente teve a tragédia da Serra do Rio de Janeiro, que nada mais é do que repetição de erros do uso do solo, do desbaste, do comprometimento dos cursos d'água que afetam as populações humanas. É necessário, gente, uma nova racionalidade ambiental.